Fala pessoal, Leandro mais uma vez aqui para o canal Tony Bezier, onde hoje a gente vai entender um pouquinho do que seria utilizar o pedal de expressão, o pedal UAUA, nesse caso como se fosse o boost de drive da pedaleira, ou seja, eu tenho um nível de drive já regulado, aqui no meu preset, ou seja, tenho um drive padrão, um nível padrão, né? E aí eu vou usar o pedal UAUA para ativar aqui o efeito no pedal, e aí... Temos aí um belo ganho de quantidade de drive, a parte legal também é que esse recurso do pedal UAUA, quando ele está associado ao AMP, ele faz aqui com que você tenha um controle da quantidade de drive que você tem, lembrando, quando você zera o ganho no preset, tanto faz usando no computador ou aqui, você mata o volume também dele. Então, do jeito que está aqui, está totalmente aberto, aí nesse caso o volume está zerado, não tem nada, um totalzinho para baixo, só um pelinho, e vai subindo. Pô, bem legal, bem prático esse truque aí, não vi ainda vídeos que mostrassem isso, não sei se está no manual, deve estar, uma vez que o manual da Nux tem sido aí uma bela ajuda para muitas pessoas, Mas como eu não achei nenhum vídeo, resolvi montar um, então, bem simples aqui, se por um acaso, aqui na sua pedaleira não estiver associado o AMP ao pedal aqui de controle, você vai em edit, liga, né? Depois do preset pronto, você edita, e aí você pisa no pedal, e aqui depois você vai trocando as opções, no botão pedal, depois que ele estiver aceso aqui vermelhinho, você vai até onde está a palavra AMP, né? Na hora que parar a palavra AMP aqui, você vai saber que o pedal vai controlar a quantidade de drive, né? Ou quantidade de ganho que você tem, e ele vai meio que casar essa informação junto com o seu preset, ou seja, você salvou aqui, o efeito, certo? Tirou o boost. Agora pedal de volume só. O meu volume aqui, ele está no 30, tá? Então... Na hora que eu colocar aqui, então, o pedal, o ganho vem. Então, vocês já tem aí uma opção de boost de drive, principalmente para você que é solista, eu não sou solista, mas tem aí bastante gente que gosta de fazer solo de guitarra, então esse recurso aí, uma aplicação ao vivo, de repente ajuda vocês aí bastante. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, dessa dica, não se esqueça de escrever, de repente achar interessante, né? Clica com o sininho ali, faz um comentário, deixa um like, tudo isso colabora bastante aí. Lembrando que todas as informações e patches são de graça nesse canal, então, não deixem aí de contribuir para a gente continuar desenvolvendo, tá? Mais vídeos e mais patches aí, já são mais de 200 vídeos só dessa pedaleira aqui, eu acho pouco provável ter no YouTube algum outro canal que tenha tantos patches disponíveis dessa pedaleira. Lembrando, tudo de graça, tudo disponibilizado através aí do canal no YouTube. Então, participem aí e caso tenha aí alguma sugestão, também pode deixar nos comentários, não tem problema. Tá bom? Obrigado, até!